Olá meus amigos do canal Família Guaripuna Lima Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês Esses pés de bananas Esse aqui é um cacho Dá uma olhada o tamanho Depois eu vou estar mostrando o que a gente acabou de colher Na verdade o João colheu aqui Esses pés de banana aqui Quando a gente começou a vir pra chácara A gente começou a plantar eles aqui Eles são da banana prata Só que pra cima ali da casa Eles eram uns pés de banana bem pequenos As bananas bem pequenininhas mesmo As mini bananas Depois que a gente passou a plantar ele Aqui ó, aqui tá o chiqueiro Dá uma olhada o tamanho dos pés de banana Dá uma olhada ó Olha aqui Tá até precisando ser limpado E daí a gente já comeu muita banana daqui A gente come, leva, distribui É... Doa né Doa um pouco pra família Doa pra amigos, vizinhos E... Tá com muitos cachos Tem um aqui Tem outro lá Bem escondidinho Mas não dá de ver Bem baixinho Aí eu tenho Outro aqui ó Vou... Vou gravar melhor ali Olha lá Tá bem novo esse Aí aqui eu já tenho um Bem grande ó Essas aqui eu acho que é de outra banana A Andréia conseguiu uma... A minha irmã Andréia conseguiu umas mudas E a gente plantou aqui Prantamos umas sete mudas E daí a gente tá esperando Pra ver qual que é a banana Mas dá uma olhada Olha a altura Mais ou menos uns... Cinco metros de banana Nos pés de banana Muita banana mesmo A gente assim consegue É... Produzir num... Pedaço bem pequeno Mas com bastante A... É... Esterco né Aqui era bastante estercado dos porcos Né Aqui era o chiqueiro dos porcos Então ali ó Já tem mais Uns dois cachos ali Muita banana mesmo Então É... É... Muito... Ratificante né A gente ver que Com pouca coisa Você acaba Produzindo muito né Muito mesmo Daqui a pouco eu vou Mostrar O cacho que o João acabou de colher ali Dá uma olhada ó O Gênio já tinha tirado um cacho Bem maior do que esse Aí eu olhei aqui E vi essas aqui já madurando Ó Dá uma olhada Essa é a banana prata Muito boa Muito boa Muito gostosa E o preço dela Na cidade Tá bem alto Bem salgada Então é isso ó Plantamos Cuidamos Não estamos cuidando tanto assim Mas A gente sempre adubou Cuidou E agora Estamos colhendo Tem muita banana aqui ainda Graças a Deus Bem docinho Depois eu vou mostrar o outro cacho pra vocês É enorme Pessoal Olha Tamanho desse cacho aqui ó Ó Eu só vou contar da Da primeira penca aqui A primeira penca de cima pra baixo Tem 3 6 9 12 12 15 18 21 24 25 26 bananas Gente 26 bananas Ó Só Uma penca ó Só uma penca Dá uma olhada o tamanho Bem grande Bem grande Aí ali A gente tirou aquele que já tava madurando Então é muita banana Então é isso aí meus amigos Continue nos assistindo Dando aquele like Dando aquela força pro canal Gratidão por todos estarem assistindo Dando like Se inscrevendo no canal E ajudando a gente É Com essa imagem linda Que a gente termina Aqui na chácara hoje Até o próximo vídeo Se assim o senhor nos permitir Tchau